Vibe Mundial FM Bom dia, bom dia, meus queridos ouvintes da Vibe Mundial. Eu sou Olga Maria Nunes, dando início aqui a essa programação. Na técnica, o Pedro, ao meu lado, a Marli. Estamos juntos aqui para dar início a este bate-papo com a gente. Sempre um momento de análise, de observação da vida. E hoje eu quero falar sobre o sagrado feminino, porque o Dia das Mães está aí, domingo. E você que é pai e mãe, a gente sempre sabe que às vezes tem tantas mulheres que tocam a vida sozinhas, e os filhos, e vai que vai. Às vezes você, que é solteira, está aí ao lado da tua família cuidando do seu pai e da sua mãe idosa, não deixa de ser a mãe deles nesse momento. Não é só aquela que põe filho no mundo, não é? Aquela pessoa que adotou filhos e que criou como se fossem seus. A palavra mãe, ela é muito complexa e extremamente profunda. Então, a gente tem que saber observar as coisas, saber analisá-las e ter essa consideração. Mas hoje, por ser assim, esse domingo, o Dia das Mães, eu quero falar sobre o sagrado feminino. Então, independentemente de gestação, independentemente desse lado da percepção que a mulher traz muito forte, nós vivemos momentos em que eu vejo assim uma grande quantidade de mulheres que caminham pela vida e sofrem violentas agressões. Eu digo para você, mulher, você que tem um companheiro, você que tem aí a tua vida, enfim, um relacionamento meio tóxico, meio doentio, a minha palavra hoje vai para você, para você se observar, para você não se permitir subjugar, para você dar valor a si própria, para você se amar, muito importante, você necessita de se amar e observar a jornada da tua vida, observar a jornada da vida, para que você comece a analisar muito bem em que território você está pisando. Nós vemos muitas mulheres com relacionamentos dificílimos, com homens que quando na conquista lhe colocam um tapete vermelho, e depois de um tempo começa uma dominação, diria até uma palavra bem pesada, satânica, e que ali começa a depreciar, a sugar, entra assim como quem não quer nada, quando vê você já perdeu tudo, está cheio disso, gente, está cheio disso, é impressionante. E aí você acaba ficando com uma mão na frente e outra atrás, é uma realidade, e num abismo emocional, interior, espiritual e afetivo, incrível. Então, por ser o dia das mães, também é o lado, eu vejo que esse mês de Maria, mês de maio, mês da mulher, ele é um mês muito focado nesse reequilíbrio, nessa autovalorização, que nós mulheres temos que ter de nós mesmas, tá? E saber entender em que patamar que você está andando, porque lamentavelmente nós vemos isso, nós vemos que quando a pessoa te conhece, é aquele paixão, é aquela paixão, aquele fogo, depois isso é altamente danoso, porque você fica jogado às traças, sem a menor consideração, e essa pessoa muito carismática na rua, mas dentro de casa é o cão chupando manga, começa a sugar a sua energia. Então, quantas mulheres, ouve-se versa também, muitos homens sugados por mulheres, e mulheres sugadas por homens. Amor não é isso. Indiscutivelmente, amor não é isso. Isso é uma bela de uma energia negativa, na qual você está sedimentando a tua vida, e que vai te trazer uma fatura lá na frente. Nada agradável. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte, gente, procurem se amar. Sabe, até que ponto este amor vale a pena a tua doação, e a não compreensão do outro lado, nem ao menos uma consideração, e você ali, quanto mais você se subjuga, se subjuga, menos valor você tem. Então, tem que levantar, tem que levantar, precisa levantar, precisa, sabe, sacudir a poeira, e como mulher, valorizar realmente quem você é. Tá? Como mãe, como esposa, saber se posicionar, ou como filha, que cuida dos seus pais, inverteram-se as condições, você está num momento não de filha, mas sim de mãe e de pai dos seus próprios pais. Tem muitas pessoas, eu já fui assim, muitas pessoas já andam assim. Eu sei de pessoas que os próprios irmãos não querem saber de cuidar dos pais, mas essa pessoa enfrenta essa situação cuidando com amor e com carinho dos seus pais. Então, ela se torna a mãe deles, a amparadora deles. Então, isto também é dedicado a elas. Esse dia é muito amplo, gente. Aquela pessoa que não teve filhos, mas tem um filho de coração. Não é? Ela nem adotou, mas ela tem um filho de coração. E esse filho de coração a reconhece como mãe. É interessante isso. Você que dá conselhos a alguém, a pessoa fala pra você, poxa, você parece uma mãe pra mim. É pra você também esse dia. Não é o fato só de você ter colocado uma criança, um homem, uma mulher no mundo. Então, entenda que a criação faz parte de nós. E por sermos mulheres, mães, esposas e tudo mais, nós geramos a vida. E a vida na geração não é só a concepção. Você gera conselhos, você gera sabedoria, você gera liberdade, você gera amor. É muito profundo tudo isso. E acima de tudo, não podemos nos esquecer da nossa grande mãe, que é mãe da humanidade, né? Que tá aí sempre amparando a terra, o planeta, a nossa vida, sempre nos trazendo mensagens de fé e tudo mais. E a nossa grande mãe em terra. Que eu vou te contar. Nós acabamos com ela. A humanidade acabou com o planeta. E o planeta agora dá o troco. E que troco que ele tá dando? Não tá brincadeira o que tá acontecendo nos países. Até no nosso país já começa a ter terremotos, gente. Isso é muito sério. Não pensem em vocês porque o Brasil é bonito por natureza e Deus é brasileiro, porque não é, não. Ele pode ter um projeto aqui. Mas o que o carma coletivo feito vai pagar por isto. Vocês podem ter certeza. Plena certeza disto. Desde tudo aquilo que nós passamos até agora, em termos de governo, em termos de bloquear a educação dos nossos filhos. Hoje a gente vê, a menos as escolas particulares, pra quem as pode pagar, mas as escolas públicas, o nível de ensino de anos pra cá, que caiu muito. Muito, gente, muito. A coisa descabou. Então, todos esses carmas coletivos que brasileiros adquiriram envolvendo o planeta, envolvendo a nação, isso vai ser cobrado, tá sendo cobrado, olho por olho, planeta Terra, chia. Ele tá reclamando. É um absurdo, gente, o que tá acontecendo. E Deus fala com a humanidade através de todos os movimentos da natureza. Não pensem em vocês, porque se Deus ainda aparece, fala com a gente, a gente vai achar que é fake. Porque agora é tudo fake. Mas, ele fala conosco através da natureza. Basta você entrar na internet e ver o que tá acontecendo no planeta. Brincadeira um negócio desse. É brincadeira um negócio desse. Até nevando no deserto. Vocês acham isso normal? Então, ele tá chamando a atenção. E a Terra expurgando vários vulcões ao mesmo tempo funcionando. Muitos terremotos. Eu até quero mandar ao Japão um amor, porque é um país que sai de uma e entra na outra. Em questão de uma semana, dois terremotos. Foi tsunami a questão de 20 dias atrás. Quem é que aguenta isso, gente? Argentina debaixo d'água. O Chile com terremotos. Gente, não tá brincadeira com os nossos vizinhos e com o mundo. Então, gratidão à Terra por estarmos aqui. Gratidão a esse lindo planeta azul por pisarmos aqui. Gratidão a essa mãe Terra, Gaia, por nos alimentar. Você não come na sua casa o seu arroz, o seu feijão, a sua batata, o seu grão. Gratidão aos seres alimentais que são criados aqui. Da água, do ar, do fogo. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus. Nós nos alimentamos de frango, de carnes, de tudo isso. Isso tudo vem de onde? Do reino animal. Mas para existir, a mãe tem que alimentar tudo. Então, o homem tem que ter consciência. O homem tem que levantar uma grande consciência na vida. Ele não pode só ir pela ciência. Ele tem que ir pela consciência. Hello? Vamos acordar, povo de Deus? Nós estamos vendo tudo bagunçado. Ciência bagunçada. Não junta pato com quingão. Não dá uma liga. Uma hora é uma, outra hora é outra. Mas a consciência evoluída, ela te mostra o oculto das coisas. E você não é enganada? É como Jesus sempre falou, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Não tem outro caminho. A humanidade vem há muitos anos vivendo na ilusão e continua na bendita ilusão. Caramba! Vamos tirar as escamas dos olhos? Vamos desentupir os ouvidos? E vamos ter gratidão ao Criador por tudo aquilo que Ele nos dá constantemente, diariamente. Desde o amanhecer até o anoitecer. Então, gente, dia das mães é o dia da vida. É muito mais complexo. É aquela que gesta. É aquela que cria. É aquela que alimenta. O Tao fala muito isso, o yin e o yang. É aquela que gera. Ela produz. Deus, se nós não tivermos a mãe terra, se nós não tivermos a mãe água, se nós não tivermos os elementais, se nós não tivermos os animais, nós estamos ferrados. E tudo que plantamos, até os peixes, com o sensor que eles têm, eles estão desgovernados no mar. As baleias estão desgovernadas no mar, porque é tanto submarino, é tanta tecnologia, é tanta coisa, que muitas delas estão barrando na costa marítima, morrendo na praia. Porque elas perdem o senso, o sensor deles. Que ser é esse que vive e caminha aqui, que Deus colocou aqui, e que não respeita o ritmo da vida? Porque a vida tem um ritmo. A hora que a gente perceber que o sol está desgovernado, o dia virou a noite, só falta isso. Está faltando mais nada. Ainda bem que o criador ainda tem isso na mão dele, porque o homem já inverteu tudo, o bem virou o mal, o mal virou o bem. A hora que você acordar de manhã, a gente não é de manhã e a noite vira a dia, eu quero ver o que você vai fazer. Porque isso vai dar um boom no planeta, tremendo. E no teu organismo também. Ah, você está brincando, isso aí é fake. Aham. Basta os três dias de escuridão que estão vindo aí pela frente, eu quero ver o que vocês vão fazer. Sem água e sem luz. Porque se não tem eletricidade, nem as hidrelétricas funcionam. Então, gente, nós temos que agradecer constantemente a vida. Aquilo tudo que Deus nos deu e nos dá. A natureza que é a nossa mãe. Que nós, lamentavelmente, tragamos, engolimos, maltratamos. Está aí. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E a mãe. 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 Vamos lá. Obrigado.